Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet e Tênis Pet. E hoje estarei com você fazendo essa capa de chuva, nossa primeira aula do nosso 8ª edição, nosso curso de inverno. Bora lá fazer ela, então? É rapidinho, tenho certeza que você vai amar. Vem comigo! Meu povo, bora fazer a nossa capa de chuva mili. Vamos fazer a nossa capa de chuva mili. O que você vai precisar? Você vai precisar de um velcro, tá? De dois parzinhos de velcro. Vai precisar pra cintura, tá? Pro pescoço e para o nosso gorro, tá? Então, bora lá. Você vai cortar quatro vezes um filete assim, tá? Tem um molde dobrado aqui quatro vezes, tá? Pra fazer o filete ao redor, tá? Aqui eu já cortei, já costurei um ou outro aqui, né? Pra não precisar estar emendando a hora de... Então, já cortei e já costurei aqui, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes, esse molde da barriga aqui duas vezes, tá? O molde do pescoço aqui duas vezes, não é dobrado, tá? É duas vezes. Esse molde aqui você vai cortar três vezes, tá? O molde da nossa bolsinha uma vez dobrado, o nosso capuz duas vezes, e esse aqui, o corpo uma vez dobrado, tá? Então, o velcro a gente vai precisar, tá? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar. O que a gente tá usando aqui é o nosso poliparaqueda, tá? Aquele tecido poliparaqueda, tá? Impermeável, tá? Poliparaqueda, mas você pode tá usando nylon, pode tá usando outros tecidos aí, tá? Então, vamos começar com as peças pequenas, tá? Aqui eu já pego o meu molde do pescoço. Vou juntar o meu outro aqui. Tiro o biquinho e vou virar a nossa peça, tá? Agora, eu vou despontar. Você pode tá aplicando o filete ao redor da peça de outra cor, tá? Colocando uma cor diferente. Mas filete sempre usa também ou do mesmo tecido, né? Ou tecido impermeável. Não coloca filete de tecido ou do mesmo produto aqui, né? Que é o impermeável ou nairo ou você compra, né? Tem que comprar o tecido pronto aí ou o filete pronto com impermeável, tá? Então, não vai colocar tecido de... Filete de tecido de malha, de tricolina, essas coisas que não vai dar certo, tá? Quando sobrer, vai molhar tudo. Aqui, eu vou fazer uma costura aqui, tá? Tá? Então, ó, eu costurei tudo, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Fica mais fácil assim, tá? Ó, ele inteiro, né? Eu vou pegar... Vou pegar... 23 centímetros aqui, tá? E vou cortar, tá? Ó, 23 e vou cortar. Cortando, aí eu... Vou dar um arremate aqui, pra nós manchar a hora que eu for virar. Agora, eu vou virar aqui as nossas peças, tá? É uma peça rápida de fazer, fácil. Vai bem pouco matéria-prima, tá? E é uma peça que você vende o ano todo, né? Não só no inverno, né? Você vende o ano todo, tá bom? E aqui, a gente vai... Aqui, a gente vai pra esse compaço. E aí, a gente vai pra esse compaço. Mesma coisa aqui, tá? Vou passar um pês-ponto. Quando você for costurar... Tecido impermeável, procura costurar com o pezinho de front, tá? Pronto. Vamos pegar aqui, esse molde aqui. Dois, tá? Vamos passar uma costura aqui. Deixar só em cima pra gente virar a peça. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o nosso capuz. Vamos juntar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vem abraçando aqui, ó. Vamos lá. 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 Passamos. Passamos o leite aqui. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura pra rebater, tá? Dobra. Dobra. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, vamos colocar o nosso filete aqui. E a marcação aqui, né? Então, aqui a gente vai colocar o filete. Gente, é o nosso... E aí, vamos lá. Chegou aqui, vira ele pra cá e reforça aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, coloca os nossos velcos. Vamos lá. 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 Prontinho. Reserva. Vamos pegar nosso saquinho. Eu esqueci de falar pra vocês, mas a gente vai precisar de um cordão e de um focinho de porco, tá? Se você não tiver o cordão, você pode fazer com um elástico ou com o mesmo tecido, né? Mesmo pro poliparaqueda e faz um filete e faz aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer a bainha, tá? Aqui, desse recorte que tem aqui, tá? A gente vai fazer a bainha. Vamos lá, recorte certinho aqui. Vamos lá, recorte certinho aqui. Aqui no meio, a gente vai... Dobrar uma vez pra dentro e outra vez aqui, ó. Encontrando aqui aonde a gente fez a nossa... O nosso recorte ali. Mas, a gente já vai colocar o nosso elástico aqui dentro, tá? O nosso... Ó, deixa eu verzinho com ele aqui dentro. Arrumando, dobrando e... Vai ajeitando, arrumando, dobrando aqui e colocando aqui pra dentro. Ó, deixa eu verzinho com ele aqui dentro. Agora, aqui, a gente vira no avesso. E é só vir passar a costura aqui até embaixo, tá? Daqui. E aí... E aí... Eu gosto de virar ele, né, fazer tipo uma costura francesa, porque daí ele não se desmonta, né? Pode parar a queda, pode se desmontar. Se você tiver overlock, você passa overlock. Vira. Mesma coisa aqui no fundo. Uma volta, outra volta, duas viradas, pra ficar bem seguro. Vira. 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 Aqui tá aquele nosso terceiro filete que a gente fez. A gente vai colocar aqui debaixo, tá? Certinho aqui. Aqui debaixo. E vamos passar a costura aqui. E vamos passar a costura aqui. Passamos a costura aqui. Vamos dar um corte aqui. Ó. Passamos a costura, damos o corte assim. Agora, a gente vai virar aqui, tá? Ó. 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 E aqui, a gente vai pra espontar aqui. Ó. 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 Ficou assim A gente vai cortar aqui o excesso, tá? Ficou assim Ficou assim Aqui cortamos o excesso, aqui a partinha do direito, como que ficou Vamos pegar a nossa peça aqui, tá? E vamos colocar ela aqui em cima Ficou assim Agora aqui a gente vai passar uma costura aqui E vai ficar essa parte aqui tampadinha, não vai chover dentro Mas vai poder tirar a guia aqui Para poder estar passeando, né? Com o teu pet Olha só Aqui sai a guia, ok? Tá? Então, ficou assim Agora Vamos colocar o nosso Capuz aqui, tá? Vamos pegar o meu meio aqui Vamos pegar o nosso capuz aqui Vamos pegar o meu meio aqui Vamos pegar o meu meio aqui Capuz pregado Vamos pegar o meu meio aqui Aqui tem a marcação Onde você vai pegar eles, tá? Então, vamos pegar o meu meio aqui Vamos pegar o meu meio aqui Vamos pegar o meu meio aqui Vamos lá. Vamos lá. Segue a marcação, tá? Segue a marcação aonde que você tem que colocar os teus. Segue a marcação. Segue a marcação aonde que você tem que colocar os teus. Vamos ver o que você tem que colocar. Segue a marcação aonde que você tem que colocar os teus. Segue a marcação aonde que você tem que colocar os teus. Segue a marcação. Segue a marcação aonde que você tem que colocar os teus. Segue a marcação aonde que você tem que colocar os teus. Vamos lá. Ficou assim. Agora aqui. Ficou assim. 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 Então, aqui a nossa capa tá quase pronta. Agora é só dar o acabamento. Ficou assim. Então, mesma coisa que a gente fez ele no capuz, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E a gente vai começar aqui, ó, tá? Pelo decote, tá? Vai começar por aqui. E vai dobrando, ó, e vai dobrando, ó. E aí, ó, ó, ó... Vamos lá. Ó, e continua. Vai passando na peça toda. Ó, e continua. Ó, e continua. Ó, e continua. Essa aí é a nossa primeira aula. Da nossa oitava edição, nossa edição de inverno, né? Ó, e continua. Ó, e continua. Respeitando os contornos, tá, gente? Ó, e continua. 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 Ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, a gente vai fazer um três ponto aqui, ó. Aqui no pescoço, tá? Só aqui no pescoço. Não é mais. Deixa assim. Aqui no pescoço. E ficou assim a nossa capa de chute. A saída pra guia. Aqui. Aqui a parte de dentro. O pescoço. Aí, se você achar que tem que passar uma costura aqui, você passa. Eu gosto assim, tá? Eu gosto assim, tá? Porque daí fica soltinho a capa em cima do pet e dá mais proteção, tá? Vai ficar assim. Ok? Então, é isso, gente. Então, essa foi a nossa primeira aula, tá? Bora pra próxima aula aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida. Qualquer dúvida, tem um grupo de alunas aí, tá? Entra no grupo de alunas pra tirar as dúvidas. Pode também deixar aqui, tá? Pedido de ajuda que eu vou estar ajudando você, tá? Então, bora pra próxima aula. Não esqueça que a gente tem também a nossa bolsinha, né? Que você vai dobrar aqui a peça. Que é a parte que eu adoro, porque aí você tem como guardar, né? Ó, vai dobrar a peça aqui e vai colocar dentro da tua bolsinha. E assim você estará com a tua peça guardada ou até mesmo após o teu fechinho, teu saído usado, né? Ele pode tá tirando a peça e guardando na tua bolsa aí, que ela não vai molhar a tua bolsa, né? Ó. Então, é maravilhosa essa peça, tá? Então, é isso, gente. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora aproveitar aí, gente. Tem esse pacote, essa edição. Tem muitas modelagens incríveis, né? De inverno e no inverno é a época que a gente mais vende. Eu sempre digo pra vocês. Então, a época de aproveitar é agora, gente. Então, bora aí. Bora assistir as aulas. Bora fazer o curso. Bora fazer o curso inteiro, tá? Não vai só nas aulas que você se interessa. As peças que você se interessa. Pega pro capricho e faz o curso inteiro. Tem muitas dicas aí que vocês vão tá levando pro negócio de vocês. Muitas dicas na área de introdução aí, que é muito importante vocês assistirem. Tá bom? Então, bora pra próxima aula aí. Vamos lá? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Obrigado.